É isso aí, nação rubro-negra! Estamos de volta pra mais um vídeo e você já sabe, cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho pra receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, vamos com tudo! Hoje é dia de Mengão! E hoje é dia de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro! Tudo por conta do tropeço do Atlético Mineiro ontem em casa, empatou com o Fluminense e o Mengão só depende dele. Se vencer hoje, o Red Bull Bragantino, às 20h, no Maraca, assume a ponta da tabela, a liderança do campeonato. E aí vai assumir pra não sair mais, porque isso é Flamengo! E uma curiosidade de campeão. No ano passado, em 2019, o Flamengo também assumiu a ponta no fim da 16ª rodada, 3x0 contra o Ceará no Castelão. Olha aí, hein? Caso vença hoje, o Flamengo vai conquistar aí os mesmos 33 pontos de 2019 na 16ª rodada. Tudo conspirando! Pra quem gosta aí de números, curiosidades, nós temos muitas informações nesse vídeo, inclusive o histórico do confronto entre Flamengo e Bragantino. em um confronto muito apertado, muito acirrado, muito disputado. Provável time do Flamengo, desfalques do Red Bull Bragantino, tudo você tem a partir de agora. Então assiste esse vídeo até o final pra você não perder nenhum detalhe. Eu tô aqui com o manto 3. Sabe por quê? Porque finalmente o Flamengo estreia hoje no Maracanã o terceiro uniforme. Tem a camisa toda preta aqui, virar o BRB na frente. E o Mengão vai, dessa vez, estrear. Segurou o máximo e hoje vai ter estreia no manto 3. Jogadores vão atuar de preto com o terceiro uniforme da temporada 2020. Boa sorte aí, né? Tem muita gente que gosta de superstição. O Flamengo não dá muita sorte com o uniforme 3. Mas hoje é dia pra acabar com tudo isso e, com todo respeito ao adversário, vencer o Red Bull Bragantino. O Flamengo não perde a 7 jogos. São 6 vitórias e 1 empate. Depois da derrota para o Del Valle, na Libertadores, no Equador, o Flamengo não sabe o que é derrota. Venceu o Barcelona de Guayaquil por 2x1. Empatou com o Palmeiras pelo Brasileiro. Depois venceu o próprio Del Valle, 4x0, no Maracanã. Venceu o Atlético Paranaense por 3x1. Venceu o Sport por 3x0. O Vasco por 2x1. E o Goiás também pelo mesmo placar, 2x1. O Flamengo vem de 5 vitórias seguidas. E hoje tenta emplacar. A sexta é o Mengão que está chegando, mesmo com muitos desfalques. as adversidades, mas é o Mengão que estará em campo. Daqui a pouco, às 20 horas, eu também estarei no Maracanã com a melhor transmissão do YouTube. Eu já te convido. Rede Fla é o nosso canal de transmissão. Eu, Mauro Santana, o locutor bacana. Gustavo Henrique, dando choque. E o Timasso da rádio Onda Mix, você não pode perder. E de olho no rival do Flamengo, hein? Olha aqui, eu fiz algumas anotações. Procurei estudar a vida do Bragantino. no Campeonato Brasileiro. Nas oito partidas que disputou como visitante, no caso, hoje, será a nona partida como visitante, nas oito, o Bragantino marcou em sete. Olha aí, hein? E marcou apenas um gol. Então, toda vez que o Bragantino atua fora de casa, marca pelo menos um gol. Em um jogo dos oito, não aconteceu o gol do Bragantino fora de casa. Então, é um visitante que costuma marcar gols. Tem que ficar de olho no atacante Ítalo, que é o artilheiro do clube paulista. O Flamengo reencontra dois velhos conhecidos. O técnico Maurício Barbieri, que é o técnico do Red Bull Bragantino, e o auxiliar técnico, o Maldonado. É, rapaz, velho conhecido da torcida do Flamengo, ex-jogador do clube. O Maldonado é o auxiliar técnico de Maurício Barbieri. O Bragantino não sabe o que é vencer a quatro rodadas. Olha aqui, a última vitória foi contra o Ceará em São Paulo, 4x2. Depois disso, o Red Bull empatou com o Vasco em casa, 1x1. Empatou com o Corinthians em casa, 0x0. Perdeu em casa para o Inter de Porto Alegre, por 2x0. E perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense, por 2x1. O time é 19º na tabela, com apenas 12 pontos. Mas isso não quer dizer nada, né? O Goiás, último colocado, com 9 pontos no último jogo. O goleiro Tadeu fechou o gol. O Mengão venceu por 2x1, conquistou os 3 pontos. Mas não foi uma partida fácil. Apesar da criação do Flamengo, número de chutes a gol e tudo mais, futebol se resolve dentro de campo, 11 contra 11. Flamengo e Bragantino, histórico dos confrontos. Total de jogos, 11. Todos os 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Olha aqui, o Flamengo tem 4 vitórias. São 3 empates e 4 vitórias para o Bragantino, hein? Um histórico muito disputado desse confronto. O Flamengo marcou 10 gols, o Bragantino marcou 13. Mas os confrontos entre Flamengo e Red Bull Bragantino foi tudo ali na década de 90, um pouquinho mais. Mas hoje é hora de mudar isso aí. Hoje é hora de ampliar o número de vitórias no histórico de confrontos. O último confronto, para o torcedor ter uma ideia, o Flamengo perdeu para o Bragantino em casa no Campeonato Brasileiro de 1998, no Maracanã. Gol marcado pelo Reinaldo, pelo lado da equipe paulista. Uma informação de agora. Diogo Dantas, do site O Globo. O goleiro do Flamengo, o Diego Alves, sentiu um incômodo no joelho durante o treinamento de ontem. Por isso, não deve ser relacionado para o jogo de daqui a pouco, 8 da noite, Maracanã, 16ª rodada contra o Red Bull Bragantino. O goleiro Diego Alves, que estava recuperado 100% da lesão no ombro, foi relacionado no último jogo contra o Goiás, não entrou em campo. Tem essa questão da renovação, que acontece um impasse. O jogador quer receber X, o Flamengo quer pagar Y. Existe um impasse nessa renovação. E agora chega essa informação, que o Diego Alves sentiu o joelho e não deve ser relacionado. Com tudo isso, o Hugo Souza, o Neneca, mais uma vez, terá a oportunidade de fechar. Ser o paredão rubro-negro nesse confronto pelo Campeonato Brasileiro. O garoto está bem, nem merece ser poupado, porque é um menino o Hugo Souza. E para goleiro é mais difícil você se cansar. O jogador corre o campo todo. Eu não vejo por que poupar o Hugo Souza e colocar o César. Deixa o garoto, mantém o Hugo Souza, que está agarrando muito. É um grande goleiro. Desfalques no time do Flamengo. João Lucas, Gabigol, Pedro Rocha e Arrascaeta. Todos lesionados. O Felipe Luiz recebeu o terceiro cartão amarelo. Vai cumprir suspensão automática. Os pendurados. Bruno Henrique, João Lucas, Everton Ribeiro, que pode ter a chance hoje, na volta da seleção brasileira, e Gabigol. Então, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, tem que se segurar aí para não tomar mais o amarelo. Se acontecer isso, vai desfalcar o Flamengo no jogo do próximo fim de semana contra o Corinthians em São Paulo. A provável escalação do Flamengo, fiz uns rabiscos aqui, é o seguinte. Não sei se o Domi vai colocar esse time em campo. Mas o que a gente estuda aqui de treinamento do Flamengo durante a semana. Hugo Souza, Neneca, no gol. Na lateral direita, Mateuzinho. Na dupla de zaga, entra uma grande dúvida. Gustavo Henrique deve ser poupado pela sequência de jogos. Por isso, pode entrar Tuller ou Noga, fazendo a dupla de zaga com o Léo Pereira. Eu acho que ele não vai colocar o Natan hoje. Eu colocaria, manteria o Natan como titular. Mas nesse esquema de rodízio do Domi, ninguém entende nada. Ninguém sabe quem vai jogar. É simplesmente nos minutos que antecedem o apito inicial, que o Domi manda a escalação para o ar. Na lateral esquerda, existe também uma dúvida. Renê ou Ramon? Aí o meio campo. Arão, Diego e a volta do Everton Ribeiro. Se ele estivesse 100%. Na frente, Vitinho, Bruno Henrique e Lincoln. Eu acho que não tem muito mistério. Se eu errar aqui, eu vou errar um ou dois jogadores no máximo. Mas eu digo que é difícil, muito difícil, acertar a escalação de Domi para o jogo de hoje. O adversário do Flamengo, hein? O Red Bull Bragantino com seis desfalques. O time do Maurício Barbieri não terá o Arthur, que é o principal jogador aí, né? Ex-jogador do Palmeiras. Foi revelação no Bahia, no campeonato passado. E um investimento muito alto do Red Bull Bragantino. O Arthur, dores musculares. Está fora. Wesley, dores musculares. Lucas Evangelista está se recuperando aí. E ele testou positivo. O Alejandro, lesão no joelho. Tony Anderson, reforço muscular. Na verdade, são cinco jogadores. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco desfalques na equipe do Red Bull Bragantino, que deve vir a campo com o Júlio César, Aderlan, Léo Ortiz, Liger, Edmar, é Liger, Olíger, Edmar, Hiller, Raul, Claudinho, Leandrinho, Tubarão e Ítalo. Fica ligado nesse Ítalo aí, que o moleque é bola, hein? Artilheiro. Apita o jogo, Daniel Nobre Lins, auxiliado por Leirson Peng Martins e também Lúcio Berdoff-Flor. O árbitro de vídeo, Anderson Daronco. Aquele fortão, né? Paredão, grandão, vai ficar aí no VAR. O quarteto é gaúcho. Quero encerrar esse vídeo pedindo para você deixar aqui nos comentários o seu placar. Quanto você acha que o Mengão vai vencer hoje o Red Bull Bragantino? Deixa aqui nos comentários. Já, já estarei no Maracanã. Saio da Rádio Tupi, vou para o Maracanã fazer aquele pré-jogo já no Templo Sagrado do Futebol. Quero encerrar esse vídeo parabenizando a todos os professores. Hoje é dia do professor, ao mestre com carinho. Os professores que estão superando todos os obstáculos aí, mesmo com a pandemia, ensinando à distância. Não pode deixar aí o ensino parar e o ensino para todos. E é muito importante, né? Porque uma criança, um professor e um livro fazem o futuro de uma nação. Grande abraço! Saudações, jubronegras! Isso aqui é Flamengo! Legenda Adriana Zanotto